Salve, salve, amigos! Estou aí novamente depois de um bom tempo, né? Sem produzir nada aqui no canal. Estou trazendo hoje uma música nova aqui para a gente trabalhar. Hoje eu vou abordar o cantor e compositor Tim Maia, né? Vou trazer mais uma música do Tim Maia, a música azul da cor do mar. Antes da gente começar a trabalhar aqui, gostaria de fazer algumas considerações, né? Com relação à edição dos vídeos aqui, às vezes o áudio não é o ideal, a imagem não é o ideal. Mas eu vou procurar aos poucos tentar melhorar com equipamento e procurar trazer mais detalhes a respeito das músicas para deixar as músicas mais fáceis de vocês executarem, tá? Vai ter algumas novidades já nesse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês. Algumas considerações com relação... Tem muita gente que comenta comigo aí nas aulas, aqui na escola, né? Na escola de música e nas redes sociais, né? Falando se o sistema de setas é o ideal, né? Eu tenho algumas considerações. Eu acho que assim, o sistema de setas com relação ao padrão do ritmo, ele é útil, né? Tem muita gente que acha que o músico fica muito preso, né? Ou a pessoa que está aprendendo, né? Fica muito preso a um sistema de ritmo aí, fica uma coisa muito robótica, muito mecânica, né? Na realidade, as setas é muito mais para a gente indicar as direções do sentido de ritmo, e as direções que a gente vai utilizar para fazer o movimento da nossa mão direita. Tem toda a questão do tempo, né? No sistema de setas, tu não vai ter a noção do tempo exato que a gente vai fazer a batida. Se a batida é mais longa, se ela é mais curta, se os intervalos são menores. Tem toda essa questão aí, né? Mas ela é útil, ainda a maioria dos professores utiliza, né? Tem algumas considerações, eu tenho algumas considerações a falar a respeito, né? Deixa muito limitada a questão do padrão ideal de ritmo, às vezes. Mas é muito mais para indicar para vocês a noção de sentido. Muitas vezes o ritmo vocês vão ter que escutar, acabar escutando a música para pegar o swing também, né? Para pegar toda a questão do tempo, do andamento que vocês vão utilizar em cada padrão de acorde, né? Muito mais nesse sentido aí, tá bom? E gostaria de reforçar o convite ainda, convidando o pessoal ainda que não é inscrito no meu canal, hein? Deixar seu likezinho, fazer sua inscrição, ativar as notificações e compartilhar nos grupos com os amigos aí, dar essa força para mim continuar produzindo esse conteúdo bacana para vocês. Vamos lá para a nossa música. Passando então a ideia da nossa música aqui, tá? Com relação à tonalidade, eu procurei trabalhar aqui no campo harmônico de sol, tá? Vocês ficam à vontade, vocês podem trabalhar no campo harmônico de larga. Vou passar para vocês toda a primeira e segunda estrofe, que é com a ideia do ritmo, depois eu vou explicar passo a passo como vocês devem proceder para executar a música. Vamos lá então. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, Dei um luto pra contar, dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto um luto pra mim Passando então de forma mais lenta aqui A questão do ritmo que eu utilizo, né? Lembrando que aqui eu vou trabalhar com o ritmo pop 2, tá? que são duas batidas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Vai acontecer uma divisão rítmica aqui entre os acordes nas estrofes e quando for para a gente tocar o ritmo inteiro aqui eu vou explicar como é que funciona. Então está indo a letra para vocês acompanhar o padrão de ritmo que eu utilizo aqui em cada acorde. Vamos lá então. A gente tem que entender que eu nasci para sofrer um outro, um outro, um outro. Então aqui a gente trabalha uma divisão rítmica. A gente vai bater duas vezes o sol no primeiro acorde e aí no lá menor com sétimo a gente vai fazer a sequência do pop 2. Então seria duas batidas aqui no primeiro acorde. As outras quatro, tocando duas para cima e duas para baixo no lá menor 7. E aí vai fazer o ritmo inteiro no si menor 7. Vai tocar duas batidas no lá menor 7 de novo. O restante do ritmo no ré maior. E aí vai tocar duas batidas no sol e o restante do ritmo no pé. Vai fazer o mesmo movimento com a estrofe 2. Duas batidas no sol, restante do ritmo no lá menor 7. Aí vai tocar o ritmo inteiro no si menor 7. Duas batidas no lá menor 7. E o restante no pé maior. E aí vai tocar todo o ritmo no sol maior. Depois que a gente fez as duas primeiras estrofes, a gente vai fazer uma espécie de solfejo aqui. Usando o acorde lá menor 7, usando o acorde si menor 7, usando o acorde dó maior e o acorde ré maior. Tocando dessa forma, a gente vai passar para a estrofe 3 e estrofe 4. Que é o que eu vou fazer agora aqui para vocês, utilizando esse solfejo aqui. Mas, quem sofre se tem que procurar Pelo menos vou achar A razão para viver Na vida um motivo pra sonhar Meu sonho com o azul Ajuda a cor do mar Fazendo então esse solfejo A terceira e a quarta estrofe A gente volta novamente no solfejo E repete a parte 3 e a parte 4 Que é essa terceira e essa quarta estrofe Aqui que a gente trabalhou Eu vou passar agora de forma mais lenta Novamente a terceira e quarta estrofe Vamos lá então Mas o solfejo tem que procurar Pelo menos vou achar A razão para viver Ver na vida um motivo pra sonhar Eu sou o povo pra sonhar A razão para viver 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 Então, lembrando toda a sequência lógica da música. A gente toca a introdução, faz primeira e segunda estrofe, solfejo, terceira e quarta. Faz o solfejo novamente em cima dos acordes, Lá menor 7, Si menor 7, Dó maior e Ré maior e repete novamente a estrofe 3 e a estrofe 4. E vocês podem encerrar com o solfejo da música, tá? Eu vou tocar aqui a parte final para vocês entenderem como funciona. Vamos lá, então. E vocês podem encerrar com o solfejo da música, tá? E assim a gente encerra a música. Tocou a primeira estrofe, segunda estrofe, solfejo, terceira estrofe, quarta estrofe, solfejo, volta, terceira estrofe, quarta estrofe e encerra nessa parte aí, tá? Esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Reforço o convite para quem não é inscrito no meu canal. Dá essa força para mim aí. Continuar produzindo esse conteúdo bacana para vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.